E a pressão acabou dando resultado, Caio. E olha que eu esperava um jogo equilibrado, mas praticamente só um time tá atacando. Ele ajeitou o corpo e bateu seco, por baixo. O goleiro não teve o que fazer no lance. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó.